Duas moedas raríssimas de R$ 400. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque muitos de vocês, mesmo que vocês não tenham essas moedas, pode ter algum parente, algum conhecido que tenha essas moedas e essas pessoas com certeza não sabem dos seus reais valores. Por quê? Porque são moedas raras e quase ninguém faz vídeo dessas moedas. Então existe muito poucas informações relacionadas a essas duas moedas aqui de R$ 400. Uma de prata e outra de cupro-níquel. Aqui as duas estão no estado de conservação aí, MBC. A pequenininha MBC circulou bem, não está legal. E a de R$ 400 maior, ela está entre soberba para MBC. Então eu vou mostrar o tempo dessas moedas. Uma já dá para ver que é do ano de 1900, a outra é de 1914. Eu sei que muitos de vocês nunca viram essas moedas aí, nunca ouviu falar, tá? Mas eu no início do ano fiz um vídeo dessas duas moedas. Foi encontrada essas moedas aí Brasil fora. Então eu estou repetindo o vídeo porque muitas pessoas não sabem entrar no canal, nas playlists e ver vídeos antigos. Então eu estou repetindo esse vídeo para que mais pessoas recebam esse tipo de informações. E você podia fazer, dar uma ajuda para o canal e para essas pessoas. Fazendo o que? compartilhando esse vídeo com o Márcio Pessoas. É um vídeo sensacional. Estou trazendo duas moedas, duas moedas raras de R$ 400. Tem muita gente oferecendo moedas de R$ 400, mas existem muitas moedas de R$ 400 que valem bem pouquinho. Ainda mais se o estado de conservação não estiver muito bom, ela vale praticamente R$ 1,50. Não vale a pena vender. Agora se você tem essas aqui ou conhece alguém que tem, passa as informações porque eu vou mostrar como fazer para vender essas moedas para obter um valor próximo dos valores mostrados no catálogo ou até mais, tá? Porque o valor de catálogo é valor de referência. E essas moedas aqui com certeza 99% dos colecionadores, às vezes eu falo assim, tem moedas que 70% só não tem, mas aqui com certeza 99% dos colecionadores não tem essa moeda. Então se você tem uma moeda dessa aqui, postar aí no Mercado Livre, no LX, redes sociais, você vende de um dia para o outro. Basta saber, dar as informações corretas e mostrar as moedas. Certo? Então aqui uma moeda de R$ 400,00 de ano de 1900, comemorativo aqui ó, a moeda da cruz de Cristo e o oxigno 20 com esse sinal vencerás, que tem na né, na ordem dos templários, a bandeira de Constantino e aqui uma moeda de R$ 400,00 de 1914, tá? Essa moeda entrou em circulação, aí foi tirada por decreto-lei, aí em 1918 ela voltou a ser liberada, foi tirada novamente, existe várias especulações a respeito dessa moeda de 1914, né? Aqui com a Mary Ann, com a Alex aqui, que representa a constituinte, tá? Então duas moedas raras aí de R$ 400,00, estarei mostrando nos valores. Aí para fortalecer o trabalho do amigo, deixa aquela curtida, aquele coração, hoje você pode entrar ali à direita, nos comentários, dar uma raipada, né? O que é raipada? Você pode fazer até três raipadas por vídeo, você... Isso aí vai ajudar a deixar o vídeo no topo da plataforma, mais pessoas assistem, e aí você vai estar me ajudando, ajudando até a plataforma a seguir com seus objetivos, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreva no canal, vai fazer parte desses mais de 184 mil inscritos, antes de você que já é inscrito, meu sincero agradecimento de coração, meu muito obrigado a todos vocês, e vamos aqui para os catálogos, eu vou mostrar os valores e a tiragem dessas duas moedas. Tem catálogo que nem traz essa moeda aqui, porque ela teve pescoço curto e pescoço comprido, a minha é pescoço curto, é ver aqui a distância aqui, tá? Então, teve uma tiragem de 645.750, tem pessoas que falam assim, ah, mas essa é moeda de ensaio, não circulou, moeda de ensaio, amigo, não tem essa quantidade de tiragem, tá? De forma alguma. E aqui, ó, vale, soberba, 2.200, 3.500, pescoço comprido, 2.800, 4.000 reais, essa moeda aqui, tá? 12 gramas, 30 mil, essa moeda confunde muito, essa moeda, ó, por ter esse tamanho aqui, ó, ela confunde muito, ó, 400 réis, com essa moeda aqui de 400 réis, aqui, ó, também mesmo peso, ó, mesmo peso. Aqui, ó, 400 réis, 12 gramas, 30 milímetros, e essa aqui também, ó, 12 gramas, 30 milímetros, então confunde muito com essa aqui, só que essa aqui teve 26 milhões de peças com ela, 26 milhões, e essa aqui é apenas 645 mil, certo? Então, tá aqui, mais uma vez, vou pegar na mão, pra vocês darem uma olhadinha na moeda, aqui, ó, bem de perto, pra vocês conhecerem essa moeda, muito desconhecido pelos colecionadores, ó, é a parte dela de, ó, bordo liso, prata Lex, tá vendo? Essa aqui é a moeda que circulou, tá vendo? Tá meio desgastada aqui, ó, moeda que circulou, ela tá entre Soberba e MBC, agora vou mostrar essa aqui, tá bem desgastada, essa moeda aqui, ela tava numa, eu comprei essa moeda aqui, tava muito mal guardada, tava num, o amigo tinha guardado ela junto com parafusos e arruela, ela tem uma moedinha de 400 reais, ela é pequenininha, não sei o quê, aí eu fui lá ver, o cara me, a pessoa me vendeu ela, mas, ela tá bem, porque moedas de prata não se mistura, com outras moedas de aço, ainda mais botar com arruela, parafuso, o pó que tava perdida lá a moeda. Então, a moedinha de 400 reais, essa aqui é menorzinha, prata 917, 5 gramas, 23 milímetros, tá? Ela faz parte de uma coleção, tá? De uma coleção dos 400 anos de descobrimento do Brasil. Teve a moeda de, essa de 400 reais, teve aqui a de mil reais, a de dois mil reais, e a de quatro mil reais, mas o vídeo aqui é das moedas de 400 reais, já que a tiragem dela é 55 mil, 400 reais de mil e novecentos, teve aquela MCMII de 1901, né? Então, 55 mil, vale 1.500, uma MBC, 2.000, sou beba, 2.500, uma flor de cunho. Nessas moedas, levando em leilão, claro que você consegue valores muito maiores, eu já vi moedinhas dessas vendidas a mais de 3 mil reais em leilões, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, encerro o vídeo por aqui, agradecendo a presença de todos, muito obrigado, aquele abraço, eu aguardo todos juntos aí comigo no próximo vídeo, pessoal. Obrigado.